Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo e sejam bem-vindos a Sabenturas do Edu. Hoje nós vamos fazer uma ASMR. Brincadeiro. É de pesadelo. É de pesadelo. Brincadeiro, pessoal. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo e sejam bem-vindos ao Show do Edu, que é originalmente um podcast do grupo Forte Play. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal e ativar o sininho, tá bom? Então fica comigo que hoje eu tenho um convidado muito especial. O nome dele é Paulo. Mas, Paulo, quem é você? Bem, sou Paulo Lopes, né? Nascido no Rio de Janeiro, naquela terra quente. Inclusive, quando eu vim pra Curitiba, foi mais ou menos assim. Eu pesquisei na internet qual é a capital mais fria do Brasil. Nossa. E aí eu li Curitiba. Sério que você teve que pesquisar? Fiz as minhas malas e vim. É, porque, na verdade, eu sempre fugi do calor. Odeio o calor. E gosto muito de clima frio. Nossa. Então, quando eu fiz 18 anos, eu saí do Rio de Janeiro pra poder estudar fora, em São Paulo, no caso. E foi quando eu fiz a minha primeira graduação, né? Fiz minha formação em filosofia, depois fiz minha formação em psicologia. Meu Deus do céu. É. Comecei as duas ao mesmo tempo. Não indico, não recomendo, porque é meio enlouquecedor. Mas, enfim. E daí, depois, eu me formei e fui estudar fora. Foi quando eu recebi uma bolsa pra poder estudar durante um tempo em Madri, na Espanha. Madri? Exatamente. E depois eu estudei um tempo em Londres, na Inglaterra. Meu Deus do céu. Resumindo, você estudou em muitos lugares. É. Estudei duas coisas ao mesmo tempo. Estudei nesses dois países. Depois eu passei um tempo na Alemanha, no sul da Alemanha, numa cidade chamada Nuremberg. Nuremberg? Eu acho que eu conheço. Foi onde aconteceu o julgamento de Adolf Hitler. Ah, por isso que eu conheço. É. Onde puseram um ponto final ao Holocausto nazista. E aí, eu acho que você conhece a história, né? Sim, conheço. Enfim. E aí, uma cidade fria, 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 né? Menos 20 graus. Foi inverno, a época que eu passei lá. Não tinha sol direito. Tipo, amanhecia umas 10 da manhã. O sol saía às 10 da manhã. Nossa. E às 3 da tarde já estava tudo escuro. Nossa, como assim? O céu cinza, a gente não via o sol. Não era muito frio. Nevava demais. Foi duro. Então, eu gosto de frio, mas nem tanto, né? É. Então, isso que eu ia falar hoje... É. Meio assim... Tem que dar uma... Como é que é o nome? Um meio termo, né? É. É meio paradoxal, porque eu gosto, mas também posso odiar, dependendo da intensidade do frio. Sim, eu também. Eu gosto de frio, mas ao mesmo tempo não gosto. É meio difícil. Pois é. Daí, eu estudei lá pedagogia. Pedagogia? Exatamente. Pedagogia social. Em Londres, eu também fiz um curso relacionado ao ensino da língua inglesa, com o que eu trabalho hoje. Eu já vou falar. E depois, voltei para o Brasil. Trabalhei um tempo em São Paulo. Trabalhei com música, porque eu esqueci de falar. Minha primeiríssima formação foi em música. Eu me formei em canto popular. Canto popular? O que é isso? Eu fui professor de canto. Não, mas o que é canto popular? Canto popular, a gente chama de canto livre também. Ah, não. A gente estuda canto a partir de estilos musicais que são mais populares, em vez de estudar canto através de estilos musicais clássicos. Como o canteiro dito, que você estuda música clássica, né? E ópera. Não, nunca gostei de ópera, embora eu tenha estudado canto erudito, né? Eu depois decidi estudar canto livre, que o próprio nome diz, é mais livre. Então, você tem mais liberdade para interpretar do seu jeito, para cantar do seu jeito e encontrar uma forma mais singular de cantar. Singular de cantar. E é isso. E depois eu vim para Curitiba, trabalhei um tempo como psicólogo, atendendo em consultório, mas hoje eu trabalho dando aula na universidade, né? Eu dou aula de psicologia e eu... E qual universidade? Eu dou aula no Unicuritiba. Unicuritiba? Sim. Fiz o meu mestrado em filosofia, na PUC, aqui em Curitiba. E agora eu estou terminando meu doutorado em filosofia também. Nossa! Na PUC. E trabalho na Escola Nova Geração, onde você estuda, meu amigo. Eu estudo, né? Lá eu trabalho como coordenador pedagógico do projeto Bilingue, né? E faz parte também do conselho da escola, né? Que é o grupo de colaboradores que dirigem a escola, né? Que fazem a gestão da escola. É, faz sentido. Resumindo, você trabalha em um monte de coisa, fez mestrado em um monte de coisa. Sim, sempre gostei de estudar, sempre gostei de aprender muita coisa. Sempre fui conectando uma área com a outra. É, tem que ser mesmo. E é isso. Então, para qual lugar você já viajou? Você quer que eu fale todos? Quero. Eu vou colar ali, porque eu não vou lembrar de memória. Mas eu conheço alguns países. Tive a oportunidade de viajar bastante. Viajei bastante quando eu estive estudando na Europa. Então, eu conheço Portugal. Conheço Espanha, né? Como eu já falei. Da Espanha, eu conheço mais lugares, porque eu morei mais tempo lá. Então, eu tive a chance de poder visitar várias cidades no norte da Espanha. Na região central, no sul da Espanha, enfim. Ao redor do país todo. Conheço a França. Você já foi para a França? Sim. Você sabe falar francês? Je ne sais pas parler francês. Não sei falar francês. A única coisa que eu sei falar em francês é que eu não sei falar francês. Entendeu? Sério? Para eu poder sobreviver. Nossa. E os franceses, eles têm uma certa resistência a falar outra língua que não seja a língua deles, o francês. Então, realmente, viajar para a França sem falar francês é um tanto desafiador. E você viajou? Tipo, foi para lá? Estive em Paris três vezes na minha vida, né? E falando inglês, porque eu não sei falar francês. E eles, tipo, ficavam bravos com vocês ou com vocês lá? Eles não gostavam muito, mas eles precisavam do meu dinheiro, né? Precisavam. É, para eu pagar as coisas, para eu comprar as coisas. Então, eles tinham que se virar, porque senão não tinha jeito. Mas eu conheço Paris, conheço Versalhes, que fica ali do lado de Paris, onde tem o belíssimo Palácio de Versalhes. Nossa, eu não sei o que é isso, mas só de pensar em Palácio de Versalhes me dá uma coisa. Depois, se você puser no Google, você vai ver que é um lugar bem bonito. E conheço também Le Havre, porque na época em que eu estive pela primeira vez na França, um amigo meu morava em Le Havre, na França. Ele estava estudando lá, terminando engenharia. E aí eu fui visitá-lo. Então, é uma cidade que fica no norte da França, na região litoral. Inclusive, foi a primeira vez que eu vi uma praia em que não era areia, eram pedras. Sério? Consegue imaginar uma praia em que você não vê areia antes de chegar no mar? Você vê pedras. Não. Várias pedras. Sério? Era só pedra, não tinha areia? Inclusive, era difícil andar descalço. Não tinha que ir calçado até a água, porque era pedra. Inclusive, eu peguei uma pedra e trouxe para casa, para eu guardar de lembrança da praia. Mas é uma cidade pequena, mas bem bonita, no norte da França. E estive também na Alemanha, como eu falei. Em Nuremberg, em outras cidades também, como Munique, Colônia, Frankfurt, algumas outras cidades na Alemanha. Estive na Holanda, duas vezes, em Amsterdã. Nossa, Amsterdã é muito legal. Gosto bastante de Amsterdã. Muito bonita. Estive na Itália, em Roma. Então, você fala italiano? E eu não parlo italiano. Não falo italiano e a única coisa que eu sei falar italiano é que eu não sei falar italiano. É simples assim. Mas eu estive na Itália, em Roma, e eu fiz uma experiência muito curiosa em Roma, porque eu não queria pegar transporte público. Por que você não queria? Porque eu queria conhecer Roma andando. Então, eu passei dias, eu acho que foram sete dias em Roma, fazendo tudo a pé. Deve ter sido desgastante. E eu devia andar uns 30 quilômetros, uns 35 quilômetros por dia. Nossa. Porque eu fazia tudo a pé. Você não queria gastar dinheiro? Você não queria andar? Não, eu queria conhecer a cidade, porque eu gosto de andar. Ah, sim. Quando a cidade é muito grande, não tem jeito. Por exemplo, é impossível você fazer Londres a pé. Sim, é impossível. Porque a cidade é muito grande. Mas Roma é uma cidade menor. E como Roma é um museu ao ar livre, porque você vê ruínas de edifícios que foram muito importantes na história do Império Romano, na história de Roma, de modo geral, e da Itália. Então, eu queria ver tudo que eu pudesse. E aí, eu resolvi andar. Mas eu nem senti as minhas pernas, mas depois dos sete dias, de tanto que eu andei. Meu Deus do céu. Só ficou sete dias lá? Ficou sete dias. Andando pra cá, andando pra lá. E aí, eu conheci um país que fica dentro de Roma, que é a cidade do Vaticano. É o menor país do mundo e fica bem dentro da cidade de Roma, onde mora o Papa, inclusive. Da igreja católica. E aí, foi uma experiência bem interessante também. Ver a Catedral de São Pedro, que, se eu não me engano, é a maior igreja do mundo. Sim, é bem grande. É gigantesca. E obras de arte de Leonardo da Vinci, Michelangelo. Nossa, você conseguiu ver? Sim, a Capela da Sistina, por exemplo, que fica no Museu do Vaticano. É aquela que você precisa deitar no chão. E eles colocam até umas almofadas, assim, bem no centro da capela. Pra as pessoas se deitarem e olharem pro teto. Porque é onde tem a pintura mais famosa de Michelangelo. Não vou me lembrar o nome. Mas aquela em que tem uma figura de um senhor, né? Que seria a imagem de Deus, tocando o dedo, assim, de um homem que é Adão. Adão. Não sei se você já viu essa imagem. Sim, já vi. É muito bonita. Ela fica pintada, assim, bem no teto. E aí, o legal é você se deitar e olhar pra cima e contemplar aquela obra espetacular. Sim, Michelangelo pintou lá no teto mesmo. Não sei como ele fez aquilo, né? Ele devia ter dado uma dor do pescoço. Sim, imagina, né? É terrível depois. Mas ele pintou lá mesmo no teto e é espetacular. É, eu vi. Então, eu queria saber. Você só foi pra Paris? Ah, tem? Tem, tem. Nossa, então fala aí. Vou resumir. Bélgica, Luxemburgo, que é um país bem pequeno também, né? Ali na Europa. E aí tem o Reino Unido, né? No Reino Unido, hoje, eu conheci a Inglaterra. A Irlanda não faz parte do Reino Unido. Mas eu conheci a Inglaterra e a Escócia. Depois eu conheci a Suíça. Conheci o Japão. O Egito. O Japão? Você foi pro Japão? Sim, conheço o Japão também. O Egito, a Jordânia e a Grécia. Isso é tudo? Eu acho que eu não esqueci nenhum. Você acha? Eu tentei me lembrar, anotei ali, mas eu acho que esses são todos. Outro lugar, caramba, cara. Então, eu notei que você foi pra Paris, né? Não é onde tem o Museu do Louvre? Exatamente. Você foi no Museu do Louvre? Sim. Você viu a Mona Lisa? Sim. Viu? Sim, para mim é tristeza, porque eu achava que era um quadro maior e um quadro um pouco menor que a sua televisão, que é a metade da sua TV. Sim. Isso é uma TV, né? É uma TV. E, assim, é menor. Na verdade, é bonito o quadro, mas eu achava que fosse maior. Então, né? Quando eu vi que era um negócio pequeno... Nas fotos parecem tão grandes, assim, né? É. Em compensação, em Madrid, quando eu fui ver a Guernica de Pablo Picasso, que eu pensava que era um quadro pequeno e um quadro imenso, do tamanho dessa parede. A Guernica de Pablo Picasso é um quadro que representa o cubismo, um grande movimento artístico iniciado na Espanha. E Pablo Picasso fez um desenho que representou a Guerra Civil Espanhola. Então, ali você vê alguns pontos importantes da guerra e figuras importantes. tem um touro, pessoas morrendo. É um quadro meio trágico, assim, dramático. Mas, ali, você consegue ver um pouco da história da Espanha. E esse quadro, que eu pensava que era pequeno, é do tamanho dessa parede que está atrás de você. Nossa, ele é tão grande, assim. Imenso. Meu Deus do céu. E, se você visitou o Museu do Louvre, então você tem que ter... Opa! Você tem que ter visitado a Torre Eiffel. Você visitou? Sim, sim. Subi a Torre Eiffel até o topo. É uma caminhada, tipo, é difícil. A primeira vez, eu subi pelas escadas até a metade, para o meu arrependimento, porque parecia que não ia chegar nunca. E eu não podia voltar mais, porque eu já estava no meio do caminho. Mas, na segunda vez, eu subi tudo através do elevador. Ah, tá. E aí, a vista lá de cima é maravilhosa. É linda? Porque Paris é maravilhosa. Nossa, Paris é linda. Sem comentar o crepe famoso, que fica bem atrás da Torre Eiffel, subindo aquelas escadas. Tem uma barraca de crepe ali, que é perfeita. E o crepe é espetacular. Nunca comi um crepe tão gostoso. Se eu pudesse, eu levaria na mala, né? Para casa. Um monte de crepe. Tipo assim, ó, para você experimentar, que crepe da França. É, muito, muito bom. Então, há rumores de que eu nunca fui para a França, mas há rumores de que a França é um lugar cheio de rato, pombo, que é nojento e que fede. Eu não acredito nisso, mas eu não fui, então eu não posso dizer. Pois posso... O que você diz? Você pode acreditar. É? Sim. Se você caminhar aquele parque que fica ali em frente à Torre Eiffel, ou mesmo na época que eu fui, você podia passar por debaixo da Torre Eiffel, agora eles puseram meio que um muro ali ao redor da Torre Eiffel e aí não dá para ficar passando ali tão livremente quanto a gente podia fazer na época que eu fui. Mas se você caminhar ali à noite, você vai ver ratos e ratazanas deste tamanho pulando para tentar alcançar o cesto de lixo e pegar comida. Não é à toa que a Disney fez aquele filme Ratatouille, né? Porque o rato é realmente um símbolo de Paris. E você vê rato também nos metrôs. Nossa, é dentro? Nas estações de metrô e às vezes dentro dos trens você vê rato. Nossa, que nojo. E você disse outra coisa, pombo. É, pombo. Tem muito pombo realmente na cidade. Mas lá eles não se incomodam, né? Não, eles não se incomodam nem com os ratos nem com os pombos, eles já estão acostumados. Inclusive estão muito acostumados com o mau cheiro de CC mesmo no metrô. Porque no inverno eles tomam banho uma vez por semana, os que tomam uma vez por semana, né? Então eu li também sobre isso. E aí realmente fica um cheiro extremamente desagradável no metrô, que você tem que entrar assim com o nariz fechado e sair com o nariz fechado também, porque é terrível o cheiro. É, deve ser bonito. E dá a impressão que o cheiro ficou na sua roupa, né? E aí sim, tem muito pombo. Inclusive eu tenho uma experiência meio esquisita, porque eu tava tirando foto em frente à catedral de Notre Dame. E aí uma mulher jogou milho em cima de mim. E quando ela jogou milho em cima de mim, os pombos vieram todos em cima de mim. Nossa! E aí ela falou pro meu irmão, essa viagem eu fiz com meu irmão, agora tira a foto, agora tira a foto. Porque é comum as pessoas tirarem fotos lá com os pombos em cima, né? Eu tenho essa foto, inclusive, porque meu irmão tirou a foto. Uma foto minha com todos os pombos em cima de mim, um aqui, um aqui, um aqui. E eu meio que paralisado, bem, me sentindo desconfortável com aquela situação. Sim, claro. Mas ela joga e depois ela ainda estendeu a mão, querendo uma gorjeta, uma moedinha, né? Aí eu falei, minha amiga, eu não pedi pra você jogar milho em cima de mim, eu nem queria pombo em cima de mim, eu morrendo de medo do pombo fazer cocô na minha roupa. E eu falei, não, de jeito algum. Não vou te dar moeda nenhuma. Ela ficou meio brava, mas eu lamento por ela. Nossa, então ela jogou milho em você, fazendo tipo um meio que um favor. Sem me pedir permissão. Simplesmente, porque é algo popular. Porque eu imagino que as pessoas façam isso lá, mas eu não queria pombo em cima de mim. Claro, né? Nossa, deve ter sido... E já que a gente tá falando de viagem e você comentou sobre o seu irmão, qual foi o perrengue que você passou na sua viagem? Várias. Deixa eu ver. O pior perrengue que eu passei foi na Suíça. Porque eu viajei pra Suíça e foi o primeiro destino saindo daqui do Brasil. E depois eu ia ter várias outras viagens pra fazer, né? E aí eu fui pra Suíça, pra Zurique. Depois eu e meu irmão fomos pro sul da Suíça numa vilazinha chamada Tseamate. 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 Quando a gente chegou, a gente resolveu fazer uma caminhada até uma outra vila que fica ali perto, que se chama Randa, a pé pelas montanhas. Nossa. Porque eu queria ver as montanhas, passar pelas montanhas. E aí eu tava com um sobretudo preto. No meio do caminho era um dia frio, com muita neve. Não estava nevando, mas tinha muita neve e o céu aberto, azul. E aí, fazendo aquela caminhada subindo montanha, descendo montanha, subindo montanha, descendo montanha, eu comecei a sentir calor. E eu coloquei o casaco pendurado no meu braço. E terminei a caminhada. Quando a gente chegou no hotel à noite, eu perdi meu passaporte. Meu passaporte não estava no bolso do casaco. E eu fiquei desesperado, porque imagina uma pessoa fora do seu país sem o passaporte. Então, eu cheguei, era noite já. Liguei pra polícia. Ninguém tinha recebido notícia do meu passaporte. E aí, eu e o Pedro decidimos que no dia seguinte a gente iria fazer o caminho todo de novo pelas montanhas pra poder achar meu passaporte. Porque sem meu passaporte, eu não conseguiria sair pra outros países. O máximo que eu poderia fazer é ter que ir à Embaixada do Brasil pegar um documento provisório pra voltar pro Brasil. Nossa! E aí, eu fiquei desesperado, porque a gente tinha um monte de viagem planejada pro Egito, pra Jordânia, pra Escócia, pra Irlanda, depois dessa viagem. E aí, eu não dormi à noite, obviamente. E fiquei pensando, meu Deus, meu passaporte, meu passaporte. A gente fez todo o caminho de novo, de volta pelas montanhas. Nossa! Eu torcendo pra não nevar, porque se nevasse, a neve ia enterrar meu passaporte. E aí, não achei meu passaporte. Quando a gente chegou na estação de Tziamat, a gente teve a ideia de perguntar de novo pra alguém lá no... Esqueci o nome agora em português do local onde você compra os bilhetes de trem. É na bilheteria. Bilheteria. É bilheteria? Bilheteria, sim. Pra comprar bilhete pra trem? Sim. Acho que é bilheteria, sim. Enfim, se não é, passa assim. E aí, a gente foi lá e eu perguntei, né? Meio que sem esperança já, com a lágrima escorrendo, que eu vou voltar pro Brasil, né? Já era a minha viagem. E aí, eu falei pro cara que tava lá na bilheteria, por acaso alguém entregou um passaporte do Brasil aqui? Aí, ele olhou pra mim e falou assim, perguntou, né? Você perdeu o seu passaporte? Eu falei, sim. Aí, ele olhou pra minha cara e fez assim, ó... Aí, eu falei, não, nem pra ele me consolar um pouquinho, né? Aí, eu falei, então, dá pra dar uma olhadinha, né? Se alguém deixou aí. Aí, ele se levantou, foi lá, abriu a gaveta, tirou um documento de dentro da gaveta. Azul. Nossa! Olhou pra foto do documento, olhou pra mim e falou, é você. Eu falei, ah, nem acredito. Nisso, eu peguei meu passaporte e eu e o Pedro, nós dois gritávamos na estação de trem. A gente gritava, se abraçava e gritava de alegria, porque a gente poderia seguir a viagem tranquilamente, né? Um outro perrengue que eu passei nessa mesma viagem foi depois que a gente foi pra Jordânia. A gente comprou o dinar jordaniano, que é a moeda da Jordânia. E aí, a gente estava com fome, saímos do aeroporto, fomos ao hotel, deixamos as nossas coisas lá e depois a gente foi jantar. Já era noite. Chegamos num restaurante, pegamos o menu. Quando a gente abriu o menu, a gente viu os preços dos pratos. E, tipo assim, tinha 10, um número 10.000. 12.000. E eu falei, Pedro, o que significa isso? Que cada prato custa 10 mil jordanianos? 12 mil? Eu olhei pra cada um e falei assim, pronto, a gente vai passar fome aqui. Porque a gente não tem dinheiro pra comprar isso. 10 mil, 12 mil significaria muito dinheiro, né? E aí, a gente saiu do restaurante, deu uma disfarçada, fomos a um outro restaurante. Chegando nesse outro restaurante, a mesma coisa, 15 mil, 12 mil. Falei, meu Deus. Pedro, acho melhor a gente ficar dentro do hotel, porque a gente não vai conseguir comer aqui. E eu não tinha feito pesquisa sobre a moeda, especificamente, da Jordânia. Eu tinha pesquisado pontos turísticos, outras coisas. E aí, a gente foi a um terceiro restaurante. A mesma coisa. Nossa! Nisso eu já tava com vontade de chorar, né? Eu vim pro Jordânia pra passar fome. Daí, eu perguntei pro garçom do restaurante, moço, por gentileza, só uma pergunta. Isso significa mesmo que um jantar custa 10 mil? Dinários jordanianos? 12 mil? Aí, ele e o outro garçom, um olhou pra cada outro e começaram a rir da minha cara e da cara do meu irmão, né? Se vocês quiserem pagar tudo isso, tudo bem. Mas não, o jantar custa 12 dinários jordanianos. 10 dinários jordanianos. Ou seja, tipo 10 reais. Aí, eu falei, mas o que significam esses três zeros que vocês colocam aqui, né? Depois do... Ah, é só pra... É só pra complementar a numeração aqui no menu. Aí, eu falei, não precisaria ter me feito passar por isso, né? Exatamente. Ou seja, vocês pensaram... Era baratíssimo, na verdade, né? Então, né? O contrário do que a gente tava imaginando. O contrário. Nossa, cara, eu não acredito que vocês pensaram que era 12 mil reais. Pois é. Uma refeição. Uma refeição. Era só 12 dinários jordanianos. Era muito barato. E o outro perrengue que a gente passou foi no Japão. A gente passou um pouco mais de um mês no Japão. A gente ficou um tempão lá, relativamente falando. E o problema era a língua. Porque eu não falo japonês. E o teu irmão fala? Eu não entendo bulufas daquelas letras lá, daquele alfabeto deles. Não sei nem se chama alfabeto aquilo. Não sei também. Mas eu não entendia. E aí, era muito difícil. Porque o jeito deles falarem inglês é muito complicado. Eles falam inglês muito enrolado. Não dava pra entender muito bem. E aí foi a maior dificuldade. Mas um país belíssimo. Com gente muito educada. Muito simpática. Bem friendly mesmo, sabe? E uma paz, assim... Não sei se tem a ver com a religião deles. Que é o budismo. Uma coisa, assim, meio de meditação. Contemplação. Mas era uma sensação, assim, de paz, de tranquilidade. Inexplicável. Então, foram dias bem interessantes. Nossa. E o teu irmão não falava japonês? Não. Não? O meu irmão aprendeu algumas palavras. Tipo, arigatou gozaima. Eu nem sei se eu estou falando direito. É, arigatou gozaima. É como, thank you very much. Alguma coisa assim. Perdão. Que eu nem vou lembrar agora. Aprendeu umas frasezinhas. Eu nem perdi meu tempo. De aprender alguma coisa. Porque eu já... Já sabia que a língua ia ser uma dificuldade muito grande. Quanto tempo vocês passaram lá? Um pouco mais de um mês. Mais de um mês. É. Aí a gente visitou várias cidades. Umas vilas bem tradicionais. Porque, assim, Tóquio é uma cópia de Nova York. É, uma cópia de Nova York. É a maior cidade do mundo. É muito agitada. Uns arranha-céus, assim, grudados uns aos outros. Enfim, população muito grande. Mas o que eu queria mesmo era ver o Japão tradicional. Aquelas vilas com aquela arquitetura toda tradicional. As mulheres vestidas de geisha. Os espetáculos musicais da tradição japonesa. Aí, sim. Aí foi bem interessante. A gente visitou vários, vários, vários lugares. Você conseguiu achar? Sim. A gente viajava em trem. Pegava o trem de um lugar ao outro. E eram umas vilas. Então, não tinha cidadezinha? É, vilas são... É que a gente aqui no Brasil não usa essas expressões. Mas são cidades muito pequenas. Que lá eles chamam de vilas. E aí, sim. Aí, nessas vilas, as pessoas mantêm a tradição japonesa crua. Sabe? Sem mistura com a cultura nossa, ocidental. Daqui, né? Desse outro lado do planeta. E aí, é cultura só deles. Aí, é legal. Porque é comida só deles. É tudo... Comida, não me pergunte o nome das comidas, né? Porque eu só apontava com o dedo, assim. Porque é engraçado. Lá no Japão, em todos os restaurantes, eles têm uma vitrine. Com os pratos expostos, assim, na vitrine. Só que feitos de plástico. Mas é um plástico que parece comida de verdade, sabe? Nossa! E aí, você consegue ver como é o prato. E você tem lá no cardápio os números. Aí, você olha lá na vitrine, o número e o prato. Aí, você vê a cara do prato. Que legal! Antes de você comprar. Eu acho que é uma ótima ideia. Uma ideia genial. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma gastronomia bem ampla, né? E eu acho que muita gente não sabe o que vai comer quando vê só o nome da comida, do prato ali no menu. E lá, não. Lá eles têm essa apresentação visual da comida que facilita bastante. Porque se eu apenas lesse o menu, eu não faria ideia do que era aquilo, né? E, tipo, a comida era boa, pelo menos? Deliciosa. Eu, particularmente, gosto muito de comida japonesa. Então, de comida asiática, de modo geral. Porque eu gosto de comida tailandesa também, chinesa. Então, só não como tarântula, escorpião, né? Cérebro de macaco, essas coisas assim. Mas o resto eu como, né? Então, já que a gente tá falando de perrengue, então eu vou contar um perrengue meu. Que, tipo, é meio fraquinho, mas... Quando eu fui lá pra Londres, eu fui em julho. Julho do ano passado pra Londres. E lá, eu... A gente tava passeando com o nosso grupo lá. E a gente chegou na acomodação e... Ah, então vamos lá parar pra brincar, jogar bola, essas coisas. Daí a gente sentou em meio que um jardinzão bem grandão. E a gente sentou lá. Daí apareceu um grupo de mexicanos. Tipo, querendo fazer amizade. Só que era um jeito um pouco diferente. Tipo, se apresentaram, muito simpático com eles. Falaram, ah, tudo bem? Como é que vocês estão? É, o nosso nome é... E se mostraram, assim. E perguntaram se a gente queria fazer um desafio. Todo mundo aceitou. Daí eles foram lá. E era meio que um potinho. Com meio que umas jujubas. Com várias cores. E daí tinha uma roleta em cima. Tu girava a roleta e parava no doce lá. Daí, tipo, tu pegava. Era o verde, por exemplo. E tu pegava e colocava na boca. E delixia um copinho de água. Se eu não me engano. Mãe, era um copinho de água ou não? Era um copinho de leite. Era um copinho de leite, isso. Era um copinho de leite. Daí eu falei, isso vai ser apivetado. Eu peguei um laranja. Daí teve um amigo meu que pegou um verde. Outro que pegou vermelho. Daí, assim. A gente, três, dois, um. Enfimamos tudo na boca. O meu amigo que pegou um verde. Mas você colocou uma só. Uma só, graças a Deus. Daí meu amigo pegou a verde. Que, se eu não me engano, era de pimenta de jalapão. Se eu não me engano. Ele pegou, cuspiu da roda. Saiu correndo vermelho. Mas você não tem noção. A vermelhidão dele. Cuspindo fogo. Cuspindo fogo. Parecia, não sei, cara. Muito doido, velho. Daí teve outro. E você? Eu? Eu também taquei no chão. Mas o meu era um dos mais fraquinhos, sabe? Não, daí teve uma que ficou tipo. Gente, por que que tá tão apimentado pra vocês? Eles disseram assim, oxe, tu é feita de ferro, tu não sentiu nada. Então assim, ah não, quando eu senti que era ardido, eu engolhi. Todo mundo tipo, o que? Daí, nossa, a gente correu. E daí perguntaram se tinha água e só tinha leite. E falaram, eu preciso de água. E correram lá dentro do nosso, como é que é? Do lugar onde a gente fica, sabe? Do apartamento, mais ou menos. E ultraram, correram e pegaram água. E voltaram o pálido. Muito bom. Foi uma das mais melhores. Os mexicanos gostam disso. Sim, gostam. Eu não entendo como eles gostam daquelas coisas apimentadas. Eu não consigo comer. Eu, particularmente, não consigo comer nada apimentado. Se for um pouco apimentado ainda, engulo. Ah, um pouco apimentado vai. Mas se for muito apimentado, que fique longe de mim, né? Porque... Exatamente, eu não consigo. Nem eu. Você gosta de dar aula? Que você é professor, né? E coordenador. Sim. Eu gosto muito de dar aula. Inclusive, gosto muito de dar aula pra criança. Que é uma das coisas que eu gosto muito, muito de fazer. É uma pena que, no momento, eu não esteja dando aula pra criança. No momento, eu dou aula pra adultos, só na universidade. Mas, assim, quando algum professor falta, às vezes, lá na escola, eu já aproveito a ocasião. Você sabe disso, né? Sério? Eu não sabia? Substituir. Ah, eu aproveito pra substituir e poder estar ali no meio das crianças e poder dar alguma aula de vez em quando, né? E, às vezes, eles faltam, né? Por compromissos ou por imprevistos. E aí, eu geralmente substituo. A não ser que o professor falte muitos dias aí. Eu não consigo dar conta. Ah, sim, 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 sim. Mas, sim, gosto muito de dar aula. Porque eu acho que a gente aprende muito. Aprende mais do que ensina. A gente aprende muito, né? E com criança, a gente aprende mais ainda. Porque, geralmente, as crianças têm mais curiosidade. São mais criativas. Sim, arrancam cuidado. E aí, a gente aprende muito. Inclusive, eu tenho uma lista no meu celular de coisas que as crianças falam lá na escola. Pra mim, um dia eu pretendo publicar um livro com essas histórias das coisas que as crianças falam, das coisas que vocês, crianças, fazem, comentam, imaginam. Eu anoto tudo. Sério que você nota? Principalmente na época que eu dava aula. Eu saía da sala e já anotava. Às vezes, eu anotava no meio da sala de aula, né? No meu celular. As coisas geniais que vocês, crianças, falam. Genial. Eu acho que a gente só fala besteira da maioria das vezes. Não. Só parece besteira. Mas é genial. Então, como é ser coordenador pra você? Eu acho que o maior desafio em relação a isso, em relação a ser coordenador, é você se lembrar de que você está a serviço dos outros, não os outros a serviço de você. Porque, às vezes, muitas pessoas pensam que ser coordenador, ser chefe, é ter as pessoas, os outros a seu serviço. Então, o outro vai fazer o que eu mando, o outro vai fazer o que eu quero. Mas é justamente o contrário. Eu, como coordenador, preciso cuidar da minha equipe. E eu preciso estar a serviço deles. Então, esse é o cuidado que eu procuro ter. E isso é o que significa pra mim ser coordenador. É ter ali uma equipe da qual eu preciso cuidar. da melhor forma que eu puder. E aí, eu estou o tempo inteiro pensando neles, nos professores. Como é que eu posso facilitar a vida pra eles? O que é que eu posso fazer pra que o trabalho seja bom pra eles? Pra que eles sejam felizes aqui na escola? Pra que eles gostem do que eles estão fazendo? Pra que eu possa tornar o dia a dia menos complicado pra eles? Então, eu sempre penso neles. E no que eu posso fazer pra que eles possam fazer o trabalho deles e se realizar no trabalho deles. Pra que eles sejam felizes dentro da escola. Porque se eles são felizes e fazem o trabalho deles se sentindo realizados, as crianças percebem isso. Vocês percebem isso. Sim, eu percebo. Que o professor está bem, que o professor está feliz, que o professor gosta de estar ali. E isso vai se refletir no trabalho com vocês. E vocês vão também estar bem. Então, assim, cuidar do professor é também cuidar das crianças. Pra que vocês estejam bem, pra que vocês estejam felizes e possam aprender com o máximo de liberdade possível. Eu estou percebendo. Hoje foi o primeiro dia, né? Cara, quanta liberdade que a gente tem. Fiquei espantada. É muita coisa. É, mas vocês estão numa escola, assim, que dá espaço pra vocês, bastante espaço pra vocês... E eu percebi. Pensarem, pra vocês se expressarem, pra vocês trabalharem ali, tanto individualmente quanto em grupo. Aproveite. Porque nem toda escola é assim. Infelizmente. Nossa, é. Eu nunca fui em uma escola já assim. Na verdade, eu fui. Eu estudei em duas escolas, mas eu era pequenininha. Então, eu não lembro de quase nada. E é difícil essa sua vida de muito professor, meio coordenador? Ah, eu corro de um lado pro outro, né? Lá na escola é difícil me achar dentro da minha sala. Porque eu corro pra cá, corro pra lá, resolvo uma coisa aqui, resolvo outra coisa ali. Gosto de estar nas salas de aula. Gosto de dar oi a todas as crianças, né? À tarde, geralmente, eu faço isso depois do almoço, porque de manhã nem todas estão lá na escola. E à tarde, todas estão lá. Eu vou de uma sala a outra, dar oi, né? Às vezes eu não consigo, por conta dos outros afazeres, mas, geralmente, eu... Você já deve ter visto, né? Eu percebo você sempre aparecer lá. Que eu apareço pra dar bom dia, pra dar um oi, pra ver se tá tudo certo, se tá todo mundo bem, se tá todo mundo ali. E aí, eu vou, assim, correndo de um lado pra outro dentro da escola e correndo de um lugar pra outro, né? Porque eu saio da escola e vou pra universidade, porque eu trabalho praticamente todos os dias na universidade. E aí, é uma correria. Mas é uma correria gostosa, porque eu me sinto feliz, né? Fazendo o que eu faço. Aliás, eu nunca fiz algo que não me interessasse. É, então, não pode, né? Muita gente chega no domingo, no final da tarde e fala Ai, que pena que acabou o final de semana. A semana vai começar. Não, o domingo termina pra mim e eu estou feliz, porque eu vou começar a trabalhar na segunda e eu amo o que eu faço. Então, eu acordo feliz na segunda, diferentemente de muitos brasileiros, que acordam triste na segunda-feira, né? É uma pena. Mas gosto muito do meu trabalho. É, sim, tá certo. E você já fez algum intercâmbio, assim? Fiz um intercâmbio pra estudar, que eu falei no início da nossa conversa. Foi o único intercâmbio que eu fiz. O único intercâmbio? O único intercâmbio que eu fiz. Londres? Pra Madri. Pra Madri. E aí, depois eu já emendei com Londres. Com Londres? Você fez, tipo, Madri-Londres? Madri-Londres. Foi bem... Saía de um lugar e já ia pro outro, né? O curso começava numa cidade e continuava na outra. E aí, foi a única experiência de intercâmbio mesmo. As outras experiências que eu tive foram de viagem, de férias, passeio mesmo. Faz sentido. Então, eu só viajo no intercâmbio. Inclusive, Rebeca, você depois coloca lá o link da Águia Intercâmbios, porque, gente, a Águia Intercâmbios é muito boa. Ela tem um monte de pacote de viagem. Vocês vão adorar. Entrem lá no site depois pra ver, porque é muito legal. Inclusive, agora em julho, eu vou acompanhar um grupo de crianças... Verdade. ... na Inglaterra, né? No intercâmbio. Pela Águia, né? Pela Águia. Eu tô indo junto até. Vai ser muito legal, né? Vai, vamos juntos e... Eu quero já fazer tudo. Nossa, eu quero também ir naquele Lion King. Como eu achei bonita aquelas fotos. O musical, você diz? Sim, o musical. Sim, espetacular. Nossa, lindo. Aquele show de hoje. É muito bonito. Uma super produção histórica. Eu acho que faz quase 100 anos já que o musical do Rei Leão... Sim. Deve fazer quase 100 anos que o musical é encenado em Londres e em Nova Iorque também, né? Então, Paulo, eu fiquei sabendo que você escreve, que você é autor. Ah, sim, exatamente. Ainda no meio disso tudo, eu sou escritor, né? Que livro que você escreveu até agora? Alguns são de filosofia. De filosofia? É. Aí são livros com conteúdo mais pra adultos mesmo, né? De conteúdo filosófico e pra pessoas que gostam dessa área. Mas não é o que eu mais gosto de escrever. Eu gosto de escrever poesia. Então, eu tenho um livro publicado com outros escritores brasileiros pela Chiado Books, que é uma editora portuguesa. E esse livro é só de poesias. E aí eu publiquei em parceria com vários poetas brasileiros e portugueses também. Deixa eu ver... Não, são poetas só brasileiros. Esse livro foi só com poetas brasileiros. E aí a gente publicou esse livro de poesia. E o que eu mais gosto mesmo de escrever é literatura fantástica. Literatura fantástica. Eu amo. Percy Jackson, tudo. Sou desesperado por literatura fantástica. Muito bom, é muito bom. Desde muito pequeno. Desde muito pequeno. As crianças estavam brincando no pátio na hora do intervalo e eu estava lendo as Crônicas de Nani, que você já leu. Eu estava lendo Harry Potter, enfim. Como eu sempre gostei muito de literatura fantástica. Nossa, literatura fantástica. Inclusive, a gente, eu estou lendo o livro que o próprio Paulo escreveu aqui. As Singulares e Insignas do Conhecimento. Eu já estou mais da metade. E é muito bom. Eu recomendo muito vocês lerem esse livro. Porque é realmente muito bom. E vem aí ainda mais livros, né? Sim, sim. Esse é o primeiro livro que eu publiquei de literatura fantástica. e ele é parte de uma saga de cinco livros. Eu já sei o nome de todos. Quer que eu fale? Esse é o Singulares e Insignas do Conhecimento. O segundo livro, Singulares e a Chave da Onisciência. O terceiro livro, O Legado de Cisbro. O quarto livro, Os Singulares e o Guardião das Indagações. E o quinto livro, Os Singulares e as Insígnias da Ignorância. São cinco livros. Da Ignorância? As Insígnias da Ignorância. Nossa, quanta insígna. Mas eu achei esse livro muito bom. Uma história fantástica. Tudo apresentado bonitinho. E parece que tudo é real. Te juro. Tudo parece muito real aí. Muito real. Eu realmente recomendo do fundo do meu coração para todo mundo ler esse livro. É porque uma preocupação que eu tive foi justamente descrever bem os personagens, as características de aparência mesmo, física. Então eu descrevo a roupa que eles usam, cor da pele, formato da orelha, principalmente os esferianos, que são essas criaturas fantásticas de um outro planeta. E até mesmo os personagens que são seres humanos, né? Eu descrevo as características físicas. Gosto de descrever as características do ambiente em que eles estão, dos lugares. Sim, eu percebi. Nossa. Justamente para... Aqueles lugares que você comentou lá. Aqueles montes, parecia uma aurora boreal. Isso. A vila, uma vila. Nossa, linda, linda ali. Por acaso você... Em que você se inspirou para fazer os bichos fantásticos? Tipo, o Zé, a Zegni, o Aquisimo? Olha, uma inspiração muito grande para mim foi o filme Avatar. Avatar? É. No tanto que um amigo meu leu o livro e falou, me lembrou muito as criaturas do filme do Avatar. E realmente isso foi uma influência. Mas assim, em relação aos animais, em relação aos esferianos, eu tive uma influência não só do filme Avatar, mas eu tive muita influência também de criaturas fantásticas da literatura nórdica europeia. Sério? Que são os elfos. E essas criaturas da tradição, da fantasia europeia, ali do norte da Europa. E eu não posso negar essa influência que eu acho que existe em toda a literatura fantástica. Pelo menos aqui no mundo ocidental, essa questão dos elfos, dos anões, dessas criaturas tradicionais. Mas em relação aos animais, eu queria, na verdade, pensar em animais como o Draterian. Sim, nossa, isso foi muito legal. Eu queria pensar em animais que ninguém, talvez, nem conseguisse imaginar muito bem. Porque você imagina o Draterian, que é um animal que tem oito patas, oito pernas, e ele tem uma parte de trás dele que é como uma concha que abre, e ali eles entram e são transportados dentro dessa concha. E essa parte, que eu não entendi, ela é transparente? E ela é transparente, porque eles conseguem ver o que está do lado de fora. Então, assim, é para a gente poder explorar a imaginação. Sim. Porque eu penso no Draterian de um jeito, mas talvez você tenha pensado no Draterian de outro jeito. Porque é difícil pensar nessas criaturas, por mais que eu tente descrever. São criaturas bem bizarras, excêntricas. Sim. Ah, e a evolução do Draterian para a Dromeria. Isso, eu jurava que você, eu juro que você se inspirou no Pokémon. Exatamente, mas é exatamente o que eu iria falar agora. Sim, eu me inspirei no Pokémon, porque quando eu era criança eu gostava muito de Pokémon e Digimon. Digimon? Digimon você não chegou a conhecer, né? O que é isso? Digimon é um outro anime japonês que trabalha essa questão de criaturas que evoluem, que vão evoluindo para outros níveis mais fortes. E eu sempre gostei muito disso. E aí, dessa questão de evolução. Fora que eu sou muito curioso também e tem a questão da teoria da evolução de Darwin, não sei se você já ouviu falar, que foi um grande biólogo britânico que falou sobre a evolução das espécies, que as espécies de animais foram evoluindo de criaturas mais primitivas, mais simples para criaturas mais complexas. Então, isso também foi uma questão que sempre me chamou muito a atenção. Então, é como se eu jogasse com essa questão científica trazida por Darwin da evolução das espécies para uma espécie mais forte. Então, se você vê, o Dromerion é uma criatura muito mais sofisticada que o Draterion. Sim, com certeza. que é o que ele é antes de evoluir. Mas houve influência aí do Pokémon também, porque eu vi muito quando era criança. Eu percebi. Então, você quer falar alguma coisa de final, algum comentário, alguma coisa assim? Eu acho assim, que a mensagem que eu queria deixar, na verdade, eu vou até aproveitar que a gente estava falando do livro, é justamente essa questão dos singulares. Essa questão dos singulares e esse símbolo aqui do cavalo marinho não está aí por acaso? Você talvez não tenha chegado ainda nessa parte do livro? Eu tenho, já. Do significado do cavalo marinho? Sim. Você deve ter visto os anéis da singularidade. Os anéis lá no castelo. No Monte Gioras. Então, assim, isso foi a minha terapeuta, a minha psicóloga que me falou uma vez. Depois de um encontro com ela, de uma conversa com ela, ela falou que tinha pensado na imagem do cavalo marinho, porque o cavalo marinho era uma imagem que vinha na memória dela quando ela conversava comigo. E aí eu falei, mas por que o cavalo marinho? Ela falou, é interessante, porque o cavalo marinho para mim representa algo que um animal que é raro e vive nas profundezas. Então, eu tomei o cavalo marinho como símbolo da singularidade justamente porque cada um é cada um. Nenhuma pessoa é como a outra. E mesmo eu, meu irmão gêmeo, por exemplo, se você conviver com a gente, você vai perceber que são duas pessoas completamente diferentes, ainda que geneticamente nós tenhamos o mesmo código. nosso DNA é o mesmo, mas nós não somos o mesmo. E a mensagem que eu queria deixar assim no final é justamente essa questão da coragem e da tarefa mesmo que cada um de nós tem de se descobrir como o único nesse mundo. não há ninguém como eu, não há ninguém como Eduardo, ninguém que vá nos substituir naquilo que é propriamente meu, propriamente seu. Então, descobrir-se na sua singularidade, naquilo que você é e que ninguém mais vai poder ser, eu acho que é a coisa mais bela que o ser humano pode alcançar na sua existência. certeza. Nossa, é uma coisa assim profunda, né? Mas é preciso coragem, não é fácil. É, eu acho. É, porque assim, muitas vezes a gente tende a ser a cópia de todo mundo, né? Igual a todo mundo. É, então a gente é aqueles que tipo, você não quer ser diferente, né? Isso, mas é justamente o contrário, a nossa tarefa é ser diferente. Sim. É ser diferente. Exatamente. E descobrir aquilo que o Paulo é e que ninguém mais vai poder ser. É. É isso. Eu agradeço também. Eu que agradeço. Pelo amor de Deus. Eu que agradeço por que você está aí, por você ter escrito esse livro maravilhoso, porque você ser um professor maravilhoso, um coordenador maravilhoso, muito obrigado por estar aqui. E eu espero que vocês tenham gostado, gente. Não se esqueçam de se inscrever lá, no meu canal, ativar o sininho e me seguir lá no Instagram. Até mais. Tchau, tchau.